Olá, visite Iguaçu, eu sou o Leandro Encinas, um brasiguaio nato aqui da fronteira e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a cultura paraguaia. Hoje também é o dia das mães no Paraguai, então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre como eles celebram essa data especial. Hoje nós vamos fugir um pouquinho do centro de compras do Cidadão Leste no Paraguai, que a maioria conhece, e nós vamos conhecer de fato a verdadeira chipa paraguaia numa chiperia e conversar com uma chipeira. Chegamos então agora a uma chiperia tradicional no quilômetro 12 aqui do Cidadão Leste, caminho ao Mingaguaçu e na sequência a Assunção. E é dessa forma que o paraguaio consome a chipa tradicionalmente, é na beira da estrada, é antes ou chegando de uma viagem. E o café da manhã mais tradicional aqui do Paraguai é a chipa com cocido. O cocido é um chá preparado com erva mate, açúcar queimado e também anis. Bom, e no Paraguai eles celebram então a sua independência em duas datas, 14 e 15 de maio. Este ano eles completam 208 anos de independência da colônia espanhola. E no dia das mães, aqui no Paraguai, é celebrado nessa segunda data, no dia 15. Todo dia 15 de maio é o dia das mães. E um costume típico deles é presentear sua mãe com as plantas. Então, em Suda Leste, em todo o país, nós vemos quiosques como estes oferecendo plantas para suas mães também. É uma forma que eles têm de encontrar sua mãe. Em todas as cidades do Paraguai, nós vemos quiosques que vendem flores, pelúcias e presentes para suas mães. No dia 15 também é celebrado o dia das mães e o dia da pátria madre, aqui no Paraguai. Bom, a gente já provou a chipa paraguaia e a gente está na caça agora da empanada típica aqui do Paraguai, que é parecida com um pastel. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como funciona. E nesse caminho, nessa busca pela empanada, a gente encontrou a paróquia São Lucas, que foi construída faz pouco tempo, passou por uma reforma total. Está muito bacana para você poder conhecer também. Essa paróquia fica bem em frente ao mercado estoque, aqui na região que os brasileiros conhecem bastante. Então, depois de termos provado duas comidas típicas aqui do Paraguai, na verdade, duas tradições típicas do Paraguai, o cocido e a chipa, nós viemos aqui para um lugar bem característico do estado leste. É o Lago de la República. Essa estrutura, esse lago foi totalmente reformado pelo poder público há mais ou menos dois a três anos. E agora encontra-se com uma estrutura completa, como um anfiteatro, lugares para fazer caminhada, parquinhos para as crianças também. O pessoal vem muito aqui nos finais de semana, no final da tarde, para fazer exercício, para passar um tempo em família. E para continuar aqui também, a gente vai provar a famosa empanada paraguaia, que é um pouco diferente do pastel brasileiro. A massa é menor, o recheio é maior, o sabor só vindo para cá. Acompanhando a empanada, então, a gente vai usar também este refrigerante, que é chamado de pomelo. Pomelo é uma fruta típica aqui do Paraguai, ela tem uma acidez um pouquinho maior que a da laranja. Recomendo. Quando pedir empanada aqui no Paraguai, não esqueçam do famoso pancito. A forma típica de comer empanada aqui no Paraguai é com um pãozinho ou com mandioca. No caso, hoje, acompanha um pancito. Então, é basicamente isso. E depois de comer a empanada, a gente chegou agora no Parque Aventura Mondaí, aqui em Presidente Franco, um pouquinho depois de todo o leste. A gente vai conhecer que o Paraguai também tem as suas cataratas. E para quem não estava acreditando, eu apresento a vocês, então, as cataratas do Paraguai. E depois de termos provado um pouquinho mais da cultura da culinária paraguaia, aprovado da chipa, também nós provamos o cocido, a empanada. Nós finalizamos o vlog de hoje com a vista das cataratas do Paraguai, aqui dentro do Parque Aventura Mondaí. Arriba, Paraguai! 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 Legenda por Sônia Ruberti